A Zecos pode botar de volta no mapa da cidade? Posso, por mim faz o tempo passar aí a gente volta lá na loja do maluco É... a gente tá onde? Na loja do Fabiro Olho Ligeiro Aqui? Aqui no alto Ah, achei Tá Silent Hall é onde ele fica o... É o Daf, não, ele fica aqui no meio, no 1 ali Ah, tá Ah, não tem como, ali é muita treta Tem alguma torre, uma coisa assim? É, tudo bem Tem alguma torre, alguma coisa que seja, que se destaque, tipo... Dentro desse castelo? Como assim? Dentro do castelo? Não, tem duas torres que são mais altas Mas não são também muito mais altas que as outras Uhum Alguém quer fazer alguma coisa, senão eu passo o tempo É, eu tô de boa, por mim pode passar o tempo É, eu também, eu não quero enrolar mais não, só vai Vocês vão voltar lá na loja do Fabiro ou vou falar com outro cara? É, a gente... Não, a gente não quer falar, a gente vai falar com outro cara talvez É, vamo falar com o Fabiro antes Vamo falar com o Fabiro antes Vamo esperar o tempo passar e a gente volta no Fabiro Vamo esperar o tempo passar e a gente volta no Fabiro Beleza É... Vocês almoçam aonde? Sei lá, cara Blackball É? Ah não, a gente ia lá em cima, né É, o Wandering Wyvern ali Boa Vamo matar velho que a gente já foi Ali, o Wandering Wyvern É Tá O Wandering Wyvern ali em cima, beleza Vocês vão lá no Wandering Wyvern, comem, comem É perto da loja do Fabiro, voltam Quando vocês chegam na loja dele Logo que vocês entram na loja A Animira lá chama... A Mina chama vocês Ok Por favor, por favor, por aqui Ok E leva vocês pelo mesmo caminho, né, que... Dos fundos da loja Uhum E aí, quando vocês entram na mesma sala Tá... O... O Fabiro E junto com ele Tem uma mulher E aí quando vocês entram Vocês ouvem ela falando assim Tá, mas que hora vai acontecer isso, Fabiro? Eu preciso ir O negócio... O bicho tá pegando A arena tá lá Nós estamos com uma criatura gigantesca lá Pra cuidar Não é assim Não é assim Aí ele... Calma, calma Eles já devem estar chegando Não marquei uma hora exata Ah, meu Deus do céu Como é que você não marcou uma hora exata? Aí eu vou embora Aí quando vocês entram Ela já tá tipo, quase que saindo Aí ela dá dois passos pra trás Bota a mão numa adaga que ela tinha na cintura Aí ela olha vocês assim São eles? Sim, sim, são eles Ah São só quatro? Eu pensei que fossem mais Você falou assim Que não, são os heróis imponentes e... Pelo seu humor, acho que a gente vai se dar bem Ou pela falta dele Ela é bem jovem Ela é bem jovem Vocês dão pra ela, cara No máximo, no máximo 20 anos assim Mas... Porra Bem novinha Nossa Meio que espantados assim com a menina E ela tá com essa roupa, né Mais... Pomposinha, né Tem esse lacinho no pescoço Mas ela tem uma adaguinha na cintura Que tá encoberta por uma capa Uma capa preta que ela tem Tá encoberta pela capa Logo, né Que ela bota a mão Quando ela solta A capa volta pra frente E esconde Então cês tão vendo que ela Tá andando com essa arma assim Livremente em Lía, boa Aí ela olha pra vocês Ah Ela mede vocês de cima e embaixo Well, Matt Sim, sim, vamos Vamos aos negócios Senta, 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 senta Senta aí, vamos aos negócios Fabio falou que cês tinham uma oportunidade Única pra arena E eu quero saber qual é É criatura O que que eu posso fazer? O que você acha O que você acha de ter os lucros da arena Só pra você? Ah, todo mundo quer isso, né Todo mundo quer ficar livre de imposto É óbvio que todo mundo quer o lucro todo da arena Que papo é esse? Flamiru, que que é isso? Que papo é esse? Vocês por acaso são contadores? Ah, ela dá essa risada Ah, ela dá essa risada Você bota e dá essa risada mesmo Tipo Não é tão difícil ligar os pontos Não tô entendendo Não tô entendendo não Você paga impostos pra quem, moça? Eu pago impostos pra Iria, boa Ué Ela olha de novo que o Fabio faz assim Mas quem é que inventou o imposto? Sim, sim Empulgado Quem é que... Ela olha pra você Quem é que... Logo vê se que é um bicho do mato Quem é que inventou o imposto? Sei lá quem é que inventou o imposto Esse negócio aí que inventaram Esse negócio deve ter 5 mil anos de existência A porcaria desse tal de imposto Esse imposto Esse imposto em cima da arena Qual imposto? Mas a gente paga tanto imposto nessa raia dessa cidade Vocês não fazem ideia quanto imposto que a gente paga aqui E que tal a gente ajudar um pouquinho a aliviar esse problema dos impostos? Vocês vão fazer o que? O que você acha que a gente vai fazer, dona? A gente veio aqui Porque a gente quer uma oportunidade Na sua arena Pra dar um jeito no problema do seu imposto Ela olha pro Fabio Aí o Fabio chega e fala Eu disse pra você Wazia Que tinha a ver com o Galdor Não disse Aí ela olha assim Aí ela olha assim, cara Ela faz uma cara assim Ela encosta na cadeira assim Coça a cabeça Fabio, é Como assim vocês... Vocês são amigos do Galdor, é isso? Vocês vão interceder pra que ele me cobre menos imposto? É isso? A gente vai interceder, moça Mas a gente não é amigo dele, não Fabio, quem que são esses caras? Da onde? Aí ele corta ela Ele se aproxima Porque ele nem tinha sentado na mesa Ele tava em pé Aí ele senta, né? Próximo de vocês E fala assim Wazia O negócio é o seguinte Esses Nobres aventureiros Vieram até mim Indicado por Amigos em comum E eles estão... E eles estão... Eles têm uma situação pessoal Para com Galdor E também têm Demonstrado uma grande preocupação Com o rumo que a nossa cidade está tomando E você sabe, assim tanto quanto eu Que o futuro que essa cidade nos reserva É incerto Enquanto a arena estiver indo bem Você estará bem Mas... Você mesmo já me confidenciou Que teme Quando tiver o primeiro dia De resultado negativo na arena O que que pode acontecer? Afinal você organizou Três ou quatro edições da arena E... Como você mesmo me disse No ramo de eventos as coisas flutuam com muita velocidade E... Precisamos de uma solução definitiva Para o buraco em que essa cidade está se metendo Eu boto a mão na caixa assim Eu boto a mão na minha caixa Definitiva é uma boa palavra Ela olha pra caixa Definitiva Ela bota a mão no cabelo assim Dá aquela sacudida assim Sabe mulher quando tá bolada Que sacode o cabelo assim Joga pra trás Ela... Não... Tá, mas... Na minha arena Não, não Dentro da arena não No quartinho lá onde ele fica Ou seja lá onde isso é Pah Putz Você vê na arena é um pouco complicado Sendo que dois de nós Somos... Não, 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 não Eu sei que não é no chão da arena Eu sei que vocês não vão... Vocês não fazem ideia Vocês já foram lá? Ainda não Todo mundo tem isso pra vocês Nós vamos lá depois de amanhã Vocês não foram lá ainda Se você puder nos levar até lá iríamos agora mesmo Para dar uma olhada... Não, 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 não... Que levar vocês lá Vocês tão é louco Eu não quero nem de longe ser vista com vocês Que bom que o Fabio armou esse negócio aqui fechado Quero nem ser vista com vocês Não quero ser envolvido nessa treta não Não quero O que vocês precisam de mim? A gente precisa chegar até Galco E achamos que na arena É o melhor lugar Aí amigos Nós temos... Probleminha Probleminha Eu... Consigo ajudar vocês até certo ponto A partir de um certo ponto Vai ser com vocês Eu sou uma espécie de... Concessionada da arena Eu não mando em toda ela Fabio Você tem papel? Tem tinta? Traz pra mim Fabio, tem papiro? Fabio, tem papiro? Traz a tinta que eu me viro Enquanto ele foi pegar o papel Eu vou falar... Você falou de um bicho gigante? Sim, sim É uma grande surpresa, né? É... Uma grande surpresa Nós poderíamos ficar sabendo antes dessa surpresa, quem sabe? Só por curiosidade Claro que não, eu não falo pra ninguém Só no dia Porque... Sabe como é que é? A expectativa em torno dessa criatura tá muito grande Eu não posso vazar essa informação Poucos são aqueles que sabem Aí o Fabio... O Fabio olha assim e fala... Quando o Fabio entra na sala com o papiro e com a tinta Ele... Ela não fala pra ninguém Ela tem medo de vazar essa informação E ela quer... Se eu contasse pra todo mundo que me pergunta Isso aqui já... Todo mundo já tava sabendo Ninguém ia querer ver É porque... Só pra saber o bicho que eu vou ter que matar, meu Deus É... Não! Ela faz assim... Não! Não, 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 não Vocês não podem passar pelo centro da arena? Vocês são doidos? Não, 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 não Falei isso... Ah, tá Beleza Fiquem tranquilos Mas pera, o que vocês vão fazer com o Galdor? Me levar ele pra passear Passear pra outro plano de existência O nosso acordo aqui é o seguinte Eu facilito a entrada de vocês Até aonde eu consegui Mas vocês matam ele Mas matam mesmo Matam muito Duas vezes se for necessário Estão entendendo? Picadinho e queimado depois Aí ela chega pra vocês e aponta Se bota o dedo assim perto de vocês e fala Outra coisa Vocês não me conhecem Vocês nunca ouviram falar de mim Eu vou negar até a morte Se vocês forem pegos lá dentro O problema é de vocês Vocês estão aí Tudo bonito Armadura aí Tudo de full plate Tudo bonito Então eu quero... Vocês se viram Eu não posso fazer nada mais pra vocês Do que facilitar a entrada de vocês Mas eu quero ver o Galdor morto Morto, morto Temos alguém em comum Temos um filho de uma puta Vocês tem que matar ele Sem problema E quando ela fala isso, cara Ela fala com sangue no olho Aquele relief, né Essa menininha com traços angelicais Toda delicadinha Com sangue no olho Vocês tem que matar ele Não pode sobrar nenhum osso no corpo daquele velho Digamos que você vai ter Digamos que você vai ter mais carne pro sopão Eles já estão sabendo do sopão, é? Aí o Fabio fez assim, já Aí ela fala É, a gente se vira do jeito que dá, né? Mas a comida toda Ninguém passa mal A comida é muito boa Ninguém passa mal A gente garante que isso não aconteça Sem problema, sem problema O que você vai desenhar aí? 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 Ela pega a tinta A arena é assim, ó A gente não vai... A arena é assim, ó Aí ela começa a desenhar pra vocês O mapa da arena E ela começa a explicar Não, não tem toda a qualidade artística da Amedir Mas foi feito à mão Vocês estão vendo? Cês tão vendo? Cês tão vendo? Uhum Tô vendo aqui Ela desenha a arena pra vocês É tipo uma grande privada, né? Onde que Galdo fica? Deixa eu mudar a cor aqui Galdo fica aqui Galdo fica aqui Sopado terá tonto, senhor Tá, você desenhou o que parece ser algo traçado que vai daquela sala da direita até ali embaixo O que que é aquilo? Calma, calma Calma, calma Deixa eu explicar pra vocês Cês não tão entendendo nada Porque cês não conhecem a arena que nem eu Tá bom então Pô, cara, não tá abrindo aqui pra trocar a cor Porque senão eu vou desenhar em branco É a minha cor aqui Mas tinha ficado vermelho ali quando tu botou o círculo? É, é que eu fui mexendo no outro negócio O negócio é o seguinte Aqui é a entrada principal Que é o grande corredor largo Eu tenho um outro corredor de serviços Que é esse aqui Da direita Tá? Essa área aqui Na parte de baixo do mapa É a sala onde É o camarote dele Ok? Isso é uma área mais elevada na arena Essa cruz aqui no meio São os corredores que a gente tem no alto Onde ficam os homens do Galdor São os escudos comandados por ele Não os nativos Sob os quais a gente tem um pouco mais de controle E eles ficam patrulhando essa área aqui Pra um lado e pro outro Pra cima e pra baixo Ficam mais ou menos uns 10 homens aí em cima Aqui no meio do caminho Lá no início E no meio do meu corredor de serviços E na entrada da sala de serviço Tem barreiras de escudos de riebor Esses três eu controlo Eu consigo dar acesso a vocês Dentro da área de serviços Só que A área de serviços Já não é mais minha Ela é controlada pelo Galdon Inclusive com os escudos Que na verdade não são os escudos São os martelos da ira Martelos da ira Parênteses é o nome de uma companhia mercante Uma das companhias mercantes Que o Galdon contratou Mercenários Mercenários O que eu falei? Mercante Foi mal, mercenários Aqui na área de serviços É aqui dentro Onde está o X É onde eu guardo meus bichinhos E os prisioneiros Esse tracejado aqui É um corredor subterrâneo Que vai até o centro da arena Que é onde a gente solta as criaturas E os prisioneiros E aquela turma toda Ok? O povão chega por aqui E vai se acomodando Nas cadeiras Ao redor da arena Ok? Da arquibancada mais alta Até o Galdor Até o O O camarote Deve ter aí uns Dez metros de altura Por isso que é improvável Que o povão Consiga chegar até ele por aí Mas Tem uma grande janela Aberta Sem qualquer espécie de proteção Ok? O mais próximo que eu consigo soltar vocês É dentro Da sala de serviços Onde tem aquela bolinha com X ali Da sala de serviço A gente consegue acesso até a área do Galdor Vocês tem acesso à cozinha Eu passo o dedo na ferro ali por aquele caminho Isso Vocês tem que entrar na cozinha Passar pela cozinha E esse aqui é um corredor de serviço Que chega numa escada circular Eu desenhei um quadradinho ali Que quer dizer o seguinte Tem um corredor Tem um elevadorzinho Que leva a comida Para cima e para baixo Então eles tem um sistema de cinetinha Toca a cinetinha Quem está lá em cima puxa A comida sobe Toca a cinetinha E desce com o prato sujo E com isso eles vão levando para a cozinha E vão fazendo o serviço de comida O Galdor ele é extremamente preocupado Com a alimentação dele Então ele só deixa cozinheiros E guardas leais a ele Ficarem dentro da cozinha E dentro da sala de serviço como um todo Meus homens eles cuidam Dos prisioneiros Que ficam ali dentro Mas para entrar na cozinha Eu não consigo liberar vocês Nós conseguiríamos passar por esse túnel Por esse elevador Pelo elevador é improvável Porque é um elevador De pratos Mas tem uma escada circular Que vai Que vai ao entorno E vai até lá em cima Ah não beleza Porque boa parte do pessoal Que trabalha lá dentro Chega Não do jeito do Galdor Chega pela cozinha E como é que o Galdor chega? Eu não sei Nunca foi visto passando pela cozinha E o único acesso dessa sala É por aqui Por essa escada Sim E por fora Você sabe me dizer Se você escalar e subir Você também consegue acesso lá Você sabe me dizer um deck É a magia morta nessa área toda aí? Magia morta é mais ou menos Tem muitos troços rabiscados ali Mas é mais ou menos dentro da arena Ah tá ok Ela tem algumas Algumas áreas Da arquibancada Também não funciona Quantos guardas Aqui funciona então Quantos guardas Quantas pessoas Ficam dentro da Não sei dizer ao certo Se funciona aí Não sei dizer ao certo Nunca testamos Quantos guardas Quantas pessoas Ficam dentro da área de serviço? Mais ou menos Uns 10 Dentro da área de serviço 10 guardas E junto lá com Galdor Outros 10 Talvez mais Talvez menos Tem mago Tem sacerdote Tem... Tem de tudo Candaelis fica com ele? Na maior parte das vezes sim Aliás Não lembro de ter visto Galdor Sem Candaelis nessa sala Vortak 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 não é essa Vortak é o cara da grana Vortak é o cara que me É o cara que me visita no fim do dia Para fazer o acerto financeiro Só isso Muito bem 10 malucos Uma farebol resolve Qual é o problema? Tem um problema que é o seguinte É que além desses 10 Que ficam parados Na sala E lá com Galdor Existem patrulhas Dos martelos da ira Que ficam rodando nos corredores Tô te fazendo uma pergunta estranha Outra coisa Martelos da ira São os caras que controlam a parte superior E tem muitos espalhados ao redor da arena Os nossos homens Da arena eles tem visão da gente lá né Tem Da arena Das arquibancadas Eles tem visão do que acontece lá dentro Da arena e das arquibancadas Eles poderiam nos atacar Arcos Poderiam Poderiam Vamos dizer assim Não é muito fácil Atacar lá de fora Tá Lá é mais alto Qualquer pessoa que se abaixe Dentro do Dentro da área do Do camarote Vai ficar meio que fora Do alcance das flechas Porque a parte mais alta A parte mais alta da arena São as pontes Você falou que Logo abaixo das pontes Tem o camarote E depois o mais alto na arena É a arquibancada mais alta Ah tá, as pontes são maiores São um lugar maior do que o camarote Sim, acima dos camarotes E você falou que o camarote do galdor É fácil de ser visto dentro Ele é todo aberto ali pela parte Pela parte Se você se posicionar Se você se posicionar mais ou menos aqui Na parte mais alta da arena Você consegue ver lá dentro Mas como ele está acima Do nível da arquibancada Você não tem um ângulo muito bom Você vê de baixo pra cima Então só as pessoas que estão fora Estão bem na beirada do camarote E algumas que estão um pouco mais atrás Se o cara estiver lá no fundo do camarote Você não consegue ver da arquibancada Por acaso você sabe se ele fica sentado em alguma coisa? Em uma cadeira? Ele fica muito em pé Ele vai e volta Ele vai e volta Ele vai e se serve de comida e bebida E volta pra ver Quando a luta está interessante Ele pede pra alguém servir ele ali Quando está chato Ele volta pra Mas ele fica em pé Ele fica circulando Ele normalmente não fica parado Você sabe se existem muitos objetos ali dentro? Mesas, talheres, prataria Provavelmente tem alguma coisa de serviço No sentido de algum armarinho com toalhas Coisas do tipo Fáceis de ver? De longe? Não, não Eu sei pelo que me falam Essa área Quando a gente liberou ela Quando foi feita a limpeza Foi gente do Galdor que decorou Que preparou ela toda lá dentro Eu mesmo nunca entrei Depois da limpeza inicial Eu mesmo nunca entrei no camarote Ele é muito seletivo com quem entra nessa área Quando eu queria que ele estivesse sentado numa cadeira Pra fazer essa cadeira ficar viva e abraçar ele E como é toda essa área antes do dia da arena? Qual área? Toda essa área, a área do serviço e o próprio camarote A gente não poderia ir lá entrar antes? O problema é que Eles fazem uma revista Antes de liberar Se vocês entrarem antes Vocês precisariam ficar de alguma forma indetectáveis Porque eles Antes de liberar a área Para que Galdor e sua comitiva vão pra lá Passam um pente fino dos escudos Vendo se não tem ninguém lá dentro Uma revista mágica Provavelmente Meu Deus do céu Uma pergunta Tem alguma passagem Para alguma região mais profunda Do... Que seja fora da arena? Por exemplo, durante as escavações Foi encontrada alguma passagem? Tem Ela foi lacrada Mas tem uma... Uma fenda Mais ou menos aqui Era um corredor de acesso Que vinha de baixo E tem uma aqui Nossa, eu pensei num plano muito maluco E tem uma outra que sai No meio da arena Que a gente também bloqueou Que vai pras profundezas O quanto vocês se esforçaram pra bloquear isso? A gente não conseguiria passar? Pra baixo? Pra subir Daria Pra subir? Ah não, pera aí Eu não entendi então, desculpa Isso vai pro Underdark Ou... Era uma arena draw Ela faz assim Tem que ter acesso ao Underdark Caso a gente passe pelos homens na área de serviço Passe pelos homens na área do Galdo Ou... Você conseguiria tirar a gente daí? Escondido? Hum... Ela faz assim Como? É, eu perguntei primeiro Não ocorre nada Eu não... Ela faz assim tipo Vocês precisam entrar Fazer o serviço E sair Só isso É simples Talvez um uniforme da guarda? Tem um outro problema Se Galdo Chega aí magicamente O que impede ele de fugir magicamente? Aí ela olha pra sua caixa e faz assim ó Talvez isso aí É que a minha iniciativa normalmente é uma merda Sabe como é né? Eu tive uma ideia É muito viajando É boa Sabe como é né? Fala, fala É então Eu tive uma ideia muito viajando Mas eu vou expressá-la Só pra caso É... Vai que... Abre e... Outras ideias pras pessoas Mas se a área de serviço Não é... Fechado por magia Não é a área de zona morta A gente podia dar um jeito de passar ele até a área de serviço Se a gente tivesse uma visão Qualquer... Se eu tivesse qualquer visão Na real eu nem preciso ter qualquer visão Eu posso ter uma visão Tipo ali da frente do... Do coisa mesmo Do... Do camarote mesmo A Medir podia virar a rata Entrar na comida do Galda Ser levada lá Se transformar Dar um ataque nas costas E eu bani ela lá Caralho Aí ela soube E você... Pira do caralho Daqui... Não, olha só Aqui não tem visão Aqui não tem visão pra arena Essa área interna aqui não tem visão pra arena Eles colocam os monstros na arena Por esses dois corredores Sim, sim, mas não é pra eu ter visão pra arena, entendeu? É pra eu ter visão pro camarote Não, não vai funcionar Eu falei mais porque Ia ser engraçado Mas tipo, se ela virasse um ratinho Entrasse no peru do Galdor Digamos assim Aí eles levassem lá Subissem a comidinha pra ele ali Ela saísse de lá Ela ia ter acesso às costas dele Partindo do princípio que ele é só um velhote Nada mais Ela vai lá Enfim Dá o seu sneak attack Se destransforma Dá um ataque surpresa Corre e pula Quando ela pular Eu bando ela no ar Mas tipo Não vai funcionar Ah, beleza Tipo, era só uma pira muito louca Entendeu? Que eu achei que ficaria Bonito em cena Não funcional Mas bonito em cena Esse mapa tá em escala, tá? Se vocês quiserem medir ele Ele tá em escala Tá na escala correta Sim E... Parece um bom plano Deve ser um bom plano Parece um bom plano Falando em termos de regra Falando em termos de regra Esse seu plano só não funcionaria Assim Ele vai ter direito a 3 saves, né? Quem? O Galdo Se você levar ele a 0 hit point Ele tem direito a 3 saves Como todo personagem Ah, é? Entendeu? Ah, sim Mas ele vai ficar Mas ele vai ser só estabilizado E tal Tipo, a ideia mais era Criar um caos inacreditável ali, saca? Ah, sim Eu pergunto uma coisa pra mulher Se tivermos combate na área de serviço Lá do camarote Dá pra ouvir alguma coisa? Não Não, não Principalmente se for durante o combate da arena Aí o barulho que vem lá do meio É ensurdecedor Porque ela foi construída Pra ter uma acústica Me parece que ela foi construída Pra ter uma acústica Pra elevar o barulho Do que que tá acontecendo lá dentro Eu vou jogar uma pra ela, Zexo Eu vou falar assim É... E por acaso esse domingo Vai ser mais ensurrecedor Do que jamais foi? Hum... Com o bichinho que a gente tá armando Ele vai fazer Aliás, ele já tá fazendo bastante barulho Porque ele já tá lá Caraca Pô, deu um trabalho Entrar com esse bicho escondido pela cidade Vocês não fazem ideia Meu Deus do céu Caraca Ele é muito grande, né? É, ele é grande Muito grande, né? É... Tu consegue... Tu consegue tirar a gente da... Daí? Magicamente? Eu consigo tirar um Infelizmente Eu posso... Teletransportar um junto comigo Não tenho a capacidade... Não Pera Se a gente só pode teleportar um Por que a gente não teleporta o Galdor? Calma, 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 calma Calma que tá... Não, porque tipo Eu posso... Tem que ser o Willing É, mas assim... Eu tenho o Twinned Spell Que eu posso dar mais target Que eu acabei de pegar o talento metamágico De Twinned e coisa Então eu gasto meus Salsa Repoints Posso dar mais target pro bagulho Então eu acho que eu posso dar Dimension Door Em nós quatro E teleportar a gente 500 Feets A gente pode se... A gente pode se misturar a população depois Sabe qual? Caralho, peraí que eu preciso ver isso aí agora, velho 500 Feets? Deixa eu trocar minha cor aqui E se em vez da gente teleportar alguém pra lá Não teleporta o Galdor pra cá, cara É que tem que ser o Willing Creature Tem que ser o Willing Creature É porque na verdade Na verdade Eu acho que tipo Se não for o Willing Creature Faz teste Mas essa é uma merda É 300 Feets 300 Feets Teleporta o Celford 300 Feets? Porra Mas eu posso... Eu posso aumentar Eu posso dobrar azar Pra fazer um problema Isso pode ser um lugar que você pode ver Você pode visualizar Ou onde você pode descrever Drive by State and Distance Ah, eu posso descrever Eu não preciso estar vendo Você vai sair no meio da... Você vai sair ali no meio da ladeira ali Sacou? Da grande ladeira Ou... Da outra menor Aí é por onde vocês quiserem escapar No meio da grande ladeira A gente pode se misturar A galera, sabe? Uma vez que a merda tenha dado Depois que vem uma confusão O nego vai sair correndo E aí a gente se mistura Aí eu vou falar a mesma coisa que o Rocha falou antes A gente não é muito fácil de misturar assim com a multidão Qualquer coisa a gente foge pelo Underdark Não tem problema É o Willing Creature É o Willing Creature Não posso... Não posso teleportar Tipo... Gente, não força A revelia E se a gente... A galera tá curtindo os combos do Rocha no chat E se a gente... Pô, foi completamente sem querer, velho Rei do combo, cara Eu não sou power player, velho Juro pro Deus Eu fiz um boneco que só tem um elemento E se teleportar pra dentro, velho O Rocha quase não comba Não, eu pergunto pra ela Ah, tem... Tem área... Tem área de magia morta nas redes de bancadas Tem Alguns pontos sim Tem Alguns pontos sim Mas a maior parte dos pontos não A gente nunca testou em todos os pontos da arena Uma boa parte deles tem O que eu... O que eu digo pra vocês é É... Dentro... Da área de serviço tem magia morta Na área de serviço tem magia morta Eu consigo teleportar, gente 300 pés Na área... Desculpa... Na cozinha tem magia morta Na área de serviço não Apontando pra um lugar Então tipo... Eu posso fazer essa distância Manhattan Aqui De dentro da área do... De dentro dessa hora Olha só Olha aqui ó... Aqui é 300 pés perfeito Mas você tem que tá vendo Não, não preciso ver Não preciso ver Não preciso ver Ó... You can... It can be... It can be a place you can see One you can visualize Or... One you can describe By stating distance and direction Então eu posso descrever Ok 300 pés Tantos... Tantos degrees Vamos E aí a gente vai Se eu não me engano inclusive tem até aqui embaixo ó If you arrive in a place already occupied by an object or creature You and any creature traveling with you Take 4d6 force damage E aí spell falha em teleportar a gente Então a gente... É... Tomaria um bagaço assim Daí você vai ter que acreditar no desenho da mina né velho É... É... É isso aí velho É... 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 éj 4d6 não vamos matar uma porra Não é... Aqui é um bagaço Bajear nosso m Straße vai ser foda A gente... Tá... Todo mundo se rila Pgrow Todo mundo se rila Tipo ou foi Para pular porra Puladinho Ih, o cara andou até ali Em mais uma coisa que eu preciso perguntar pra vocês Vocês conseguem Doyle A magia que teleporta o Gal Se for uma magia, se não for um circo de conjuração, eu acho que eu consigo counter-speelar a parada. Se já não tiver lá, você quer dizer? Olha, eu posso como reaction, quando eu estou vendo uma criatura que está a 60 pés de mim castando meu spell, ele tem que castar a spell. Aí eu dou counter. Mas essa é uma pergunta que surgiu no meu jogo, você sabe qual a spell? Você tem que saber que é do teleporte para poder... Eu acho que não, cara. Tipo assim, eu tento interromper o cara, e aí o Azex vai me falar, é uma spell de tal círculo. E aí eu vou rodar baseado no círculo da spell, porque o teste é baseado no círculo da spell. Não, mas o foda é assim, você quer interromper o teleporte, mas o cara castou o missil mágico. Aí tu gasta o spell interrompendo o missil mágico dele. Mas é porque tu interrompe o cast, tu não interrompe a spell. Então, tipo, ele vai começar a castar alguma coisa, tu para ele quando ele está castando alguma coisa. É, ou seja, você não sabe se ele está mandando o missil mágico ou o teleporte. Não. Foda. É. We should take a reaction to see a creature within 60 pesos of view, casting a spell. Tipo, ah, ele vai castar uma... beleza, puf, teleporte. É só porque a gente costuma falar, né, tipo, ele vai dar uma fireball. Mas eu não sei se, tipo... A gente dá foco nos magos, enfia a porrada nos magos para não deixar ele teleportar. Depois que os magos morreram, daí a gente foca no Galdo. Tem que mandar banish no Kandaelish, para a gente não pegar ele logo os caras. Tá, ó, cá, cá. Eu posso castar uma spell oportuna. Mas eu acho que essa... Eu tenho banish também. Eu tenho banish também. Para esse dia específico eu posso pegar banish. A gente pode deixar de jeito nenhum ele fugir, aí seria um desastroso, velho. Sim. Pode dar um banishment nele. Pode. Ele vai voltar para o mesmo lugar. Isso. Ninguém pode teleportar ele para fora. O Galdo vai passar no save, cara. Não adianta. Banir o mago. Ah, é save de carisma, né? Cara, foda-se. Por mim é... É... Gol, maluco. Que se for... Eu acho que quando o Bennett é meu, acho que é de... Acho que é de Wisdom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que quem não morre não vê Deus, então... Não sei se é sempre carisma. Ah, você já viu moradinho sem morrer, pô. Ah, range é 500 feet, Isaacs. Perdão. É só porque o exemplo que ele dá é 300 feet. Tá. Mas a range que ele tá ali, ó. Range é 500 feet. Isso não muda muito, tá? Porque a distância... É, é. É tipo... Você vai se aproximar a 500 feet, mas ainda assim vocês vão ter que estar dentro das profundezas, né? Da superfície. Não, não, não. É assim, a gente teria que entrar, a gente teria que usar da parte de serviço dela. Ele tá mais de 500 feet de profundidade. Dá bem mais de 500 feet de profundidade. Isaacs, só me diz uma coisa que eu acabei perdendo. Uma vez que a gente mate o Galdo, por exemplo, se eu quiser pular pra arquibancada, eu consigo pular pra arquibancada? Eu falo que são 10 metros. São 10 metros. Mas a arquibancada fica acima da arena? É. Ou abaixo? Acima. Não. Ela é uma cuba. A arquibancada é acima. Tá, e a sala que o Galdo fica é em cima da arquibancada? É. Acima da arquibancada, isso. Aí eu teria que pular 10 metros pra baixo. Isso. Pra me juntar com a população. Isso. Tá. Você consegue disfarçar a gente, ou caracos? Miner, só. É... Um 5 feet cubo, assim, no máximo. Mas muda a nossa roupa, sei lá? Eu consigo me disfarçar. Mas é 5 feet, 5 por 5 no máximo, é um quadrado. A gente supostamente ocupa tipo 5 por 10, né? Tá. Então é... Tipo em termos de quadrado, assim. Tirar armadura, sei lá. Pô, tu poderia fazer pra alguém isso. Poderia fazer pra ti, por exemplo. Mas seria pra um, assim. Eu e o Enel teríamos que nos virar com outra coisa. Eu não tenho nada, né? Mas... Mas é minor illusion, assim. Se o cara meter a mão em ti, ele vai sentir o bagulho, tá ligado? Tá. Que aí a gente usava spell pra entrar na sala... E saia no meio da população, velho. Tá, Azekão. Eu vou ter que tirar uma dúvida contigo, cara. Diga. É... Seguinte. Dimension Door... Eu posso trazer essa... É... Deixa eu ver uma coisa. Quantas Dimension Door você tem, cara? Quantas você pode fazer nesse esquema? Dá pra entrar e sair com essa porra? Dá. Sim. Sim, sim. Eu tenho... Você consegue mandar alguma outra spell depois disso? Sim. Quarto círculo eu tenho... Quarto círculo eu tenho três. Eu posso mandar, tipo... Ela divide com banishment. Essa só é uma merda, tá ligado? Mas... Eu tenho magia de quinto círculo. Eu posso mandar outras magias com spell slot acima. Não, eu tô bem de boa em relação a isso. Tá, eu tenho que tirar mais... Na real, uma dúvida no Dimension Door. Porque eu acho que... O range... Não, não. Mas não tá dizendo. Sair pelo underdark não costuma ser um bom plano, cara. Não, não é mesmo. Caraca. É uma mó furada. Porra. É porque assim, Azekos. Tem... Aqui no Twined Spell... É... Tá dizendo que eu não posso castar coisas que é range self. Mas a range não é self. É 500 feats. Tá? É... Tem magias que estão especificadas. Range self. Então, beleza. Isso tudo bem. O que... O que é... O que é ambíguo é assim, ó. É... É... When you cast a spell that targets only one creature. Tem um problema aí. O Zero tá falando. A gente tem que... A gente tem que limar o corpo do Galdor, velho. Não dá pra simplesmente matar ele e fugir. Ah, com certeza. Vamos recitar ele. É, foi o que eu falei dos três saves, né? É, sim, sim. Tipo, se só... Ah, estourou. Ele caiu duro e vocês vazam. Ele vai ter três saves. É, então... Eu nem imaginei que ele fosse morrer numa só, na real. Tem que botar fogo. Que nem eu fiz com a diabla, sabe qual é? Senão o nego pega um dedinho e ressuscita ele, porra. Ainda é assim o ressurrec? Não, precisa do... Precisa do corpo inteiro. Não consegue fazer a partir do... Não, não. É... Mas... Vocês não querem dar mole pro azar. É, assim, não tem porque dá chance. Mas a gente... Ah... Ô... Ô moça. Aquela... Aquela... Corredor de serviço ali que você vai levar a gente, que tem as três patrulhas e tudo mais, ela desemboca onde? Se a gente fugir por ali, a gente sai aonde? Essa área aqui. Sai na praça. Sai na praça. Mas ela tem um caminho separado daquele caminho principal? Tem. Tem um caminho separado do caminho principal. E esse caminho você consegue livre acesso pra gente entrar e sair? Consigo. Consigo. Beleza, a gente pode fugir por aí, pô. Eu não consigo trazer a gente de volta no teleporte. O grande problema que vocês vão enfrentar pra sair é que se os guardas perceberem, né, principalmente esses que estão em cima da ponte, perceberem qualquer coisa, eles podem acionar os alarmes. eles têm uma rede de alarmes de sinos. Pra alertar todo mundo de que tá acontecendo alguma coisa. E se você desse um jeitinho nesses sinos? Alguns eu consigo, outros não. Ok. São quantos sinos? Vários. Vários. Tem sino. Tem sino. Até onde eu sei. Do que eu já consegui ver. Tem sino aqui do lado de fora. Tem sino aqui. Tem sino aqui. Aqui. Tá. É cheio, cheio mesmo. É porque eles botaram esse sino justamente pra uma hora que um toca, o outro toca e que todos os guardas possam ouvir. Será que a gente podia combinar o horário de você soltar o seu bichinho quando a gente vai fazer o nosso serviço? Será que vocês não podem fazer o serviço de vocês na hora que eu soltar o bichinho? Perfeito, perfeito. Que eu mude a programação da arena pra vocês. Isso pode suspeita. Pode levantar suspeita. Pode ser. Pode ser nesse esquema. Isso é no início? No final? No meio? Como é? Não, isso é no final. Isso é no final. Ok. É o gran finale. E quanto tempo você acha que demora esse gran finale? Ah, pode demorar aí alguns minutos. Ok. Quantos desses guardas você acha? Sabe como é que é combate de D&D, né? Cada round de seis... De seis, dez rounds, pô. De seis segundos, dez rounds, pô. Dá pra fazer vinte rounds a dois minutos. Quantos desses guardas você acha que você consegue trocar por guardas antigos? Trocar eu não consigo trocar ninguém. O que eu consigo é o controle desses guardas que ficam nesse corredor na sala de serviço já tem guardas do Galdor, escudos do Galdor. E na cozinha é só gente do Galdor. Que na sala de serviços tem gente nossa porque eles também ajudam a manejar os prisioneiros e as criaturas. Tá, então você... Tem uma turma do Galdor que fica protegendo a porta e ficam outros soldados nossos circulando aqui dentro ajudando no manejo. Mas aqui dentro da cozinha é só gente dele. Tá, e tu disse que não dá pra ver... Não dá pra ver pra cá. Não, não tem visão pra arena. Então quer dizer que se a gente conseguir controle desse corredor, passar até aqui dentro e por algum motivo matar todo mundo que tá aqui dentro, antes desse sino aqui ser tocado... É isso, ninguém vê nada. Ninguém sabe nada. Ninguém vê nada. O problema é que tem gente... Eu realmente tô achando que a gente tem que ir pra um menos é mais assim. Tem gente ali dentro, tá? Se eles ouvirem qualquer barulho aqui fora, eles podem detectar. Tá, tudo bem, mas a gente pode... Tem guarda dentro da cozinha. Você sabe qual é a instrução? Se tiver um barulho ali fora, o que os guardas dentro da cozinha vão fazer? Tocar o sino, primeiro de tudo. E tem um sino lá dentro? Tem. Tem sino dentro da cozinha e fora da cozinha. Essa porta da cozinha fica aberta ou fechada? A porta que dá pra área de serviço fica fechada. Fechada. Fechada com cheio? Fechada com cheio? Ou é só dar uma... Eu não acredito que fique trancada, trancada. Mas tem guarda do lado de fora fazendo a proteção da entrada. Servalto, você consegue um silence lá dentro? Então, eu ia perguntar quantos guardas são pra... Se é possível, de repente, o Gruntari e a... O Baragoria e a Nima acabarem com eles na porrada. Porque eu vou ser inútil, né? Tipo, com a zona do silence. Não, silence pra nego não tocar o sino, sabe qual é? Pro sino não fazer barulho. Esse que é o lance. Aham. Porque aí se não der o alarme, mesmo que a gente demore um pouco, a gente mata os malucos. Eu tava pensando em dar silence até na sala do Galdo. É. Porque aí evita o problema. Qual é o teu... O teu... É 120 feet aqui, essa sala aqui. Deixa eu ver. São 85 pés. Qual é o teu... Qual é o silence? É isso tudo não. É, eu sei que não. Ah, é 120. 120? Ah, não. Range, range. Peraí. Ah, é 20 pés de raio. É, então só dá pra cobrir metade da sala. Mas se cobrir o sino, foda é só se eles ouvirem um barulho de porrada, né? É, é, é improvável, a mulher fala, né? É improvável que o combate que aconteça aqui dentro seja ouvido na arena ou no camarote. Só que um combate que aconteça na cozinha vai ser ouvido do lado de fora e vice-versa. Ali dentro daquela estrutura é muito provável de ser ouvido. E se a gente iniciar o combate enquanto o bichão da arena estiver fazendo o seu barulho ensurrecedor? Ele vai abafar parte do barulho, mas é que essa área aqui, essa área, ela é isolada da arena. Então o barulho da arena não interfere lá dentro e lá dentro não interfere muito lá fora. É, o barulho do bicho tem que cobrir quando a gente estiver lá no camarote. É, o barulho do bicho vai ajudar enquanto vocês estão aqui dentro, ou mesmo enquanto vocês estão dentro da área, se vocês forem pela área de serviço, pra que não seja ouvido de outros lugares. Mas dentro da própria área de serviço, o barulho do bicho lá fora não dá uma garantia muito grande que vai cobrir o barulho de vocês. Tem área que tem magia morta na cozinha, ela falou. Tem, tem magia morta na cozinha. Ah, filha da batalha. Seu bichinho poderia se soltar por ali? Dentro da área de serviço? É. Vai, vai, pode, eu consigo, mas vai atrair a atenção de todo mundo, porque a hora que o bicho não aparecer e perceberem que tá tendo alguma coisa nos bastidores, todo mundo vai olhar pra lá. Será que Galdor fugiria na hora? É bem provável. Porque se não for pra ter o combate, não tem porque ele tá ali. E ele é muito desconfiado, qualquer coisa fora do normal ele vaza. Cara, vamos ter que ir no sangue e nos olhos, maluco. Vamos nessa porra e vamos ver o que vai dar, maluco. Filha da puta que for tocar o sino, a gente foca e mete porra. O quão forte é esse sino, moça? Ele é alto. É suficientemente alto, eles são feitos de ferro fundido. O sino tá numa área... O sino tá numa área de magia morta? Com pouco esforço? O sino dentro da cozinha, sim. Se não eu já animava o sino, já fazia o sino sair correndo, velho. Eu posso, velho? Eu posso fazer o sino sair correndo, cara? Só que o fole é que tá em magia morta. E a área morta de magia? Ah, então. É, não, a área de magia morta impede isso. Esse sino. Pô. Dá pra destruir o sino? Sem muito esforço? Hum, ele é feito de ferro fundido, é... E se a gente... Ele é paudo. Derrubar é provável, eles ficam presos em estruturas que estão presos na parede. Não é? E se a gente só cortar a cordinha que segura o badalo? E aí eles não conseguem tocar o sino? Algum de nós tem essa precisão? Ué, não precisa ser de longe. Talvez... Não, mas nem de perto. Machadada de lado no bagulho. Mas seria... Sino é sempre uma merda. Eu ia falar, eu posso jogar fogo, mas não, não posso. Que merda. Ah, a gente pensa o que a gente vai fazer. Sim, mas acho que essa ideia de andar pelo... De pegar pelo serviço ali, a gente vai ter que usar. Ah. Então isso, pelo menos, acho que a gente pode deixar definido aqui. Tipo, essa área de serviço toda, essa... Esses escudos ali. Vamos entrar pela área de serviço, mata todo mundo que tá ali. Passa por lá, sobe pela escada e mata o galdo. É isso? É. Acho que é o que funciona melhor. É. Depois que o bichão sair, que é pra tá rolando uma programação ali. Isso. A OASA vira pra vocês e fala assim... Bom, amigos, vocês, se quiserem, podem ficar com esse desenho. E vocês têm dois dias aí pra pensar como vocês vão fazer. Vamos combinar o seguinte. Amanhã, nesse mesmo horário... É... Se não eu, alguém da minha confiança, vem aqui trazer... Um documento que vai liberar a entrada de vocês. Vai ser só apresentar pros escudos... E que eles vão liberar a entrada de vocês. Certo. Vocês conseguiriam providenciar alguma carga... De... Feno? Vocês vão ser os meus fornecedores de feno. Extraordinários. Porque eu estou precisando muito de feno. Ok. Sem problemas. Sem problemas. Me expor. Eu dou uma carta de fornecimento pra vocês. E vocês... Descem aí com uma carga de feno. Você consegue sabotar o sino de dentro da área de serviço? Não da cozinha. Eu prefiro não me envolver nesse ponto. Porque eu teria que botar gente minha pra danificar o sino. E se essa pessoa for pega... Não. Não. Melhor não. Lembrem. A gente não se conhece. Vocês são só meus fornecedores de feno. Só isso. Tranquilo. Não se preocupe em relação a isso. Ok. Ok. Pra mim pode encerrar o episódio. Fechou, é. Fechou, é. Exato, né? No próximo a gente vai pra treta, porra. É. Fecha a cena. Corta a cena com os aventureiros, né? Debatendo, guardando ali. O Fabírio estende a mão pra ela. Ela cumprimenta o Fabírio. O Fabírio estende a mão pra vocês. Vocês cumprimentam o Fabírio? Claro. Sim. E aí ela vai cumprimentar o Baragor e fala... Espero que vocês façam um bom trabalho. Estamos todos muito esperançosos que vocês possam ajudar. Eu disse que a gente ia se dar bem. Amanhã suas cartas estarão aqui. Eu tive uma ideia meio tosca, maluco. Corta a cena. Pois eu falo. E quando abre de novo a câmera, nós estamos de volta na comunidade Roquan. No primeiro dia que vocês se instalaram lá. E aí a câmera mostra um menino. Sujo. Parece um mendigo. Novinho. Deve ter uns 9 anos de idade. Oh boy. E aí, tipo, ele tá atrás de um muro assim, olhando vocês. E vocês quando chegaram na comunidade Roquan, estavam, né? Fizeram aquele trabalho social, tal, não sei o que. E aí o menino, né, ele volta pra trás de uma casa e ele... Aí ele dá um pulinho assim e ele cai com o joelho direito no chão e se machuca. Ele segura e aí o joelho dele começa a sangrar. E aí ele levanta, olha assim... E aí ele vai correndo na direção da casa de vocês. E aí tava uma filhinha de pessoas esperando. Porque vocês estavam ali, né, fazendo curas e tudo mais. Mas ele entra na fila e fica esperando. E aí o Aeneus tava curando o pessoal ali. E aí você volta, se eu não me engano, tava do lado distribuindo comida, né? Ou dinheiro, não lembro. E aí ele entra na fila. Aí o Aeneus olha pra ele. O que que você fez? Eu me machuquei, moço. Eu caí. Eu tava subindo uma árvore. E aí eu caí. Aí o Aeneus... Não, o que é isso? Eu te moro. Você quer? Faz... Ah, eu te moro. Eu sou inominus curiuns. Aí toca no joelho do menino e o joelho dele fecha. Aí ele... Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Aí ele vê pra ser volto. Ele estende as mãozinhas assim. A ser volto vai e dá uma maçã pra ele. Puxa, obrigado. Sai todo feliz. Aí ele sai correndo. Aí ele volta pra trás da casa onde ele tava. Ele dá a volta por trás da casa. E a câmera vai acompanhando ele como se fosse um videogame de terceira pessoa. Tipo The Witcher. Ele dá a volta. Ele meio que dribla e ele vai em direção à cidade. E aí ele corre em direção à cidade. Passa pela grande ponte de entrada em Riabor. E ele passa pelos guardas com uma velocidade, com uma habilidade que os guardas nem viram ele passar. Passa por debaixo de um cara meio que se mexe lá no meio da multidão. Entra na cidade. Que registro que nada. O menino, putz, Dex 18. Ele entra na cidade. E ele vai correndo pelas vielas de Riabor, né? Pulando. Ele vai pulando de uma caixa em outra. Ele passa por debaixo de uma roupa suja. E vai comendo a maçã no meio do caminho. E aí ele se aproxima e para diante de uma casa. E aí quando a câmera foca essa casa, visivelmente é um posto dos escudos de Riabor. E aí quando ele entra nessa casa, nesse posto dos escudos de Riabor. A câmera foca todo o distrito policial. Tem vários escudos ali. Alguns fazendo trabalho burocrático. Outros ali de guarda. E numa mesa próximo de onde a câmera está, mostra algumas tabardas. Tem um desenho de um martelo pegando fogo. E vocês já viram isso antes? É uma tabarda dos martelos da ira. E aí ele passa por debaixo de uma portinha que tinha. E ele chega e ele para na mesa onde estava um cara, né? Tinha um cara ali, tipo, limpando a unha. Com uma adaga. Aí ele, tipo, sai de trás da mesa do cara. Oi! Tudo bem? Sargento! Sargento Marquard! Eu tenho novidades! Aí ele olha assim. É você? Coisa boa dessa vez, Luciano? Sim, Sargento. Acho que o senhor vai gostar. Desenrola, guri. Aí ele para assim, estende a mão para o cara, né? Tipo, fica com a mãozinha parada assim, esperando alguma coisa. Aí o cara olha, pega, bota uma moeda de cobre na mão dele. Aí, tipo, ele só faz assim. Aí o cara vai, bota uma moeda de prata, aí ele fecha. É o seguinte, tem uns aventureiros morando lá na casa Tarandir, hein? Lá em Rocon. Eles estão distribuindo cura, estão distribuindo comida, estão dando até dinheiro para a galera de lá. Hum, e como é que eles são? Ah, tem um clérigo de timora, tem uma moça que parece druida, ranger, sei lá. Tem um anão que eu vi de bandana e tem um dragão também. Cara, na hora que ele fala que tem um dragão, o cara... O quê? Um dragão? É, mas ele é pequeno. Ele deve ter aí um metro de altura, anda em duas patas. Aí ele... Um draconato, ufa. Pois é. Olha, eu acho que eles estão tramando... Moleque não tem noção. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa, sargento, porque ninguém vai morar na favela e fica distribuindo cura, distribuindo comida e dinheiro à toa, hein? Valeu, guri. Fique de olho neles e vem me falar deles amanhã. Tá bom, sargento. Tudo bem. Se o senhor continuar me ajudando assim desse jeito, eu falo todo dia. Tá bom, guri. Vai lá. E aí tem um outro escudo que tava ouvindo a conversa. Ele chega do lado ali e fala... E aí, sargento? Qual que vai ser? Mande os rapazes darem uma olhada lá. Quero saber quem são esses caras e o quê que eles estão tramando. Sim, senhor. Pode deixar. Vamos providenciar que os rapazes vão até lá. E aí a gente fecha o nosso episódio 51 do Holland. Sendo delatado na cara dura. Ah, louco. Escudos. É, cara, acontece, né? Tudo bem. Tudo bem. Ficou baixa a música. Eu desliguei a música, cara. A musiquinha tava meninando. Alguém falou assim, ah, tira a música do Hovich, põe. Eu falei, nossa, cara, é isso mesmo. Eu preciso de uma ideia pra resolver o sino, cara. Se a gente botar uma bola, uma parada de pano, alguma coisa assim. Pra não deixar bater esse barulho. Eu pensei no, sabe usar o quê, cara? Não bater metal com metal. Só tem que ser uma parada bem feita pro cara simplesmente não pegar e tirar, mas... Daria pra fazer alguma coisa desse tipo. Sabe o que dava pra usar? Deixa eu achar aqui. É... Tem uma magia que cria um artefato de pedra a partir de um bloco de cinco pés, quer dizer, um bloco grande de pedra, entendeu? Mas não pode ser nada mágico, velho. Tem área, tem magia, tem... Bom, você vê que é dentro da cozinha. É assim, o pessoal falando ali, né? Dessa cena final, né? Vocês não fizeram questão nenhuma de... de se esconder lá. Vocês, inclusive, foram a público usando seus poderes e interagindo com a comunidade. Então... Isso é expor uma informação, né? Puxa vida. Tem um moleque informante da polícia. Caraca, que... Não é muito inovador isso, né? Então... Falei, é... Eles se expuseram demais e iriam morar em um lugar que a galera... Né? É... Alguém viu. Alguém viu isso aí. Isso aí não vai passar batido no meio da comunidade. O que vocês acharam? Quero ouvir de vocês ainda. Ah, animal, animal. Eu senti que deu pra... Mesmo que tenha sido, de novo, tipo, roleplay pesado assim, deu pra fazer bastante... Uhum. Progressão, né? Sim. Em relação ao nosso plano e tal. Parece que as coisas estão em caminho. Eu fiquei feliz de não ter ido até lá embaixo. Eu tinha pensado... Pô, eu vim até aqui. Eu devia usar... O resto da... Da minha hora pra ir até lá. Pra ver o que... Mas não ia dar em nada. Tipo, não ia nem chegar perto de onde tinha o monstro lá. Que eu queria ver o que que era. Não ia dar em nada. Eu fiquei feliz de ter existido e voltado. É. Teve uma inspiração Shadowrunzesca aí, Nana. De ter que bolar a missão. Você dá o mapa. Falar, cara, como é que vocês vão fazer? Tem essas condições aqui. Se vira pra fazer o plano aí. Plano de ataque, né? É. Então, pô, isso aí vai ser... Nossa Senhora. E... 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 Eu tinha... Eu tinha me preparado hoje... É... Pra um passo além de hoje. Eu já tinha me preparado pra vocês poderem executar o plano se vocês chegassem num plano hoje. A gente acabou atrasando um pouquinho os roleplays. É... Também... Pra variar, demorou mais do que eu pensava que fosse. Enfim. Mas não tinha muito como fazer muito diferente, velho. É. Um jeito diferente era tipo... Todo mundo... Ah, legal. Vocês querem matar o gato. Bom, beleza. Então, vamos lá. Ainda fui pé na porta, porra. Falei... É... Porra... E o menino delatar eu não achei mal, não, cara. Porque a gente é o... Não, animal, animal. É o clã que não tem... Vai ser um combate a mais, caralho, porra. Não, mas a gente é o clã que não tem ladino, né, cara? A gente é o clã que... O cara chega e faz a pergunta pé na porta. Então, é... Eu acho que é natural do nosso clã não se esconder bem, cara. Não ser sneak. É, exato. E o pessoal... Eu vi um ou outro falando de mão peluda, né? Mão peluda foi o que eu pensei em fazer, em ele ir direto no Galdor e delatar. Mas aí, isso é ser muita mão peluda. Ter um informante do Galdor e o moleque ir direto no Galdor. Não, ele vai... É coisa de rua. Coisa das ruas. Então... Eu fiquei pensando aqui, cara. Eu quase mudei isso hoje à tarde. Falei, cara, não. Ele vai direto no Galdor ou no Candaelis. Falei, não. Mas isso é meio sem propósito. Um cara do naipe deles ter um menininho informante de rua. Isso aí é um... Para lidar no nível mais baixo da camada. Na real, os caras do escudo, eles não sabem quem a gente é. Sabe qual é? Eles vão lá ver qual é. Vão ver o que vai dar, ué. Eu vou ter que matar esses... A gente vai ter que matar esses malucos, porra. Só tem que atentar ao seguinte. Isso aí aconteceu no primeiro dia de vocês lá, tá? Fez isso aí, tô sabendo. Ou seja... Vocês já estão... Eu acho que há três dias aí, se eu não me engano. Vocês estão há três dias já na casa Tarandir. Três ou quatro. Quando tu começou o jogo, aí você não tava... Você não começou narrando que uma patrulha, uma galera tava avançando, indo pra porta daquele local lá? Pô, eu tô maluco. Eu vou rever depois. Quando tu começou narrando assim, eu já... Eu já falei... Ih, já fudeu. Logo de cara o episódio vai ser completamente diferente do que eu imaginava. Não, a narração foi o sonho do Aeneus. Sim. Mas logo no início não tinha a patrulha dos escudos de Iribô andando na direção da porra da... Da comunidade que a gente tá? Não, não. O que teve foi a patrulha indo em direção a Medir quando ela desceu no buraco. Não, tem certeza. Eu tava muito louco, eu tô muito louco, velho. Logo que você abriu o episódio falando. Uma patrulha caminhando, não sei o quê na direção da... Aí você falou o nome da comunidade. Eu falei, ih, nós estamos nessa comunidade aí, mano. Falei isso? Não, não lembro, não lembro. Só eu que... Posso ter descrito alguma coisa e... Tô muito doido então. E... mas não foi... Não foi intenção. Se a gente não tivesse feito esse trabalho Com a comunidade Eu acho que a comunidade inteira Ia chamar Tem uns desordeiros aqui Querendo ocupar uma casa Dessa forma eu tive um moleque Talvez fosse o contrário Se não fosse molequinha ia ser outra pessoa que ia dedurar Muito o que fazer O bom é o seguinte Próximo jogo Episódio 52 A gente já começa na ação A gente já começa Na execução do plano Então sim Meu pedido para os jogadores é Pensem como vocês vão fazer Essa entrada exatamente para a gente já chegar Fazendo ação Já chegar na execução Na real, na saída Do shopping do maluco A gente já compra o feno ou já negocia o feno Para a gente já ter a parada E aí Só seguir com o plano A gente volta para casa Vai ver como é que está lá E Sei lá o que vai acontecer Quem foi o MVP do jogo? Servo Alto Servo Alto O Ratinho Vamos copular Ops Pô cara Pensei que ela estava de rato Por isso que o Ratinho fez aquela proposta Indecente Eu estava sentindo o cheiro ainda Faz até sentido Pode ser Pode ser isso A gente vai nessa aí Valeu Valeu Lembra A Zeca Lembra A Zeca Tem inspiração Aceito Inspiração Fala aí gente Boa noite Valeu Ney Valeu Ney O bom é que agora a gente tem uma Está com um caminho claro para chegar no Galdo Se a gente vai chegar ou não Não sei O que eu queria era que Esse caminho tivesse que ser construído por vocês E que ele leva vocês a se exporem Porque quando vocês começaram a conversar com as pessoas Você não tem certeza Não tem garantia que o cara vai ou não atender Resolvi meter o pé na porta logo Que se foda Não tem garantia que o cara vai chegar no Galdo